Olá, tenho a perfeita noção de que este é um tema delicado e potencialmente polémico, mas devido à sua importância acho que deve ser abordado. A esmagadora maioria dos atiradores que conheço, sejam eles atiradores desportivos, de recreio, caçadores ou colecionadores, disparou pela primeira vez uma arma na sua infância. Uns mais cedo, outros mais tarde, mas sempre antes da adolescência. O quê? Crianças com armas na mão? Devem ter ferido ao morto alguém antes de terem chegado à idade adulta. E hoje serão certamente assassinos em série. O drama, a tragédia, o horror, felizmente a maioria dos atiradores que conheço, para além de não serem violentos assassinos em série, são pessoas calmas, moderadas, disciplinadas e respeitadoras das regras de segurança. Claro que se pode esperar para a idade adulta para se ensinar alguém a disparar, mas desde que a criança revele interesse, maturidade e disciplina suficientes, não vejo nada de errado em ensinar-lhe os fundamentos básicos da segurança e do tiro e deixá-la experimentar. As crianças têm grande interesse em tudo o que lhes rodeia e aprendem muito mais rapidamente que os adultos, não oferecendo tanta resistência à informação que lhes é transmitida e apresentando poucos ou nenhum maus hábitos ou vícios que possam ter adquirido ao longo da vida. Estas são razões mais que suficientes para que eu considere que se devam ensinar as crianças a disparar desde que têm realidade. Recentemente tive a oportunidade de ensinar um familiar de 9 anos a disparar e aproveito para dizer desde já que a experiência correu muito bem. Apesar de deixar que ele tinha maturidade suficiente e estava preparado para aprender há mais de 2 anos, apenas mostrou interesse e vontade de experimentar este ano. Não acho que se devam forçar ou impor estas coisas. Vou chamar-lhe SX. Este foi o método que segui depois do SX ter mostrado interesse em experimentar de forma repetida e continuada ao longo de várias semanas. Em primeiro lugar, expliquei-lhe que as armas não são brinquedos e que mesmo a mais fraca das armas de ar comprimido pode provocar ferimentos graves e irreversíveis. É importante referir também que se forem cumpridas as regras básicas de segurança, se podem utilizar as armas de forma segura e sem risco para a sua integridade física ou a dos que o rodeiam. Enumerei e expliquei as regras básicas de segurança. Trata todas as armas como se estivessem carregadas. Nunca faças nada com uma arma descarregada que não fizestes com uma arma carregada. Nunca apontes uma arma de fogo ao que não estejas disposto a destruir. O canto de arma deve apontar sempre para um local seguro, para que em caso de disparo acidental não se provoquem danos a pessoas, animais ou bens materiais. Mantenha o dedo afastado do gatilho até estares pronto para disparar. Só depois da arma estar apontada ao alvo e com a imagem de miras desejada é que se deve colocar o dedo no gatilho. Em todas as outras situações o dedo indicador deve estar esticado ao longo da arma. Conhece o teu alvo e o que se encontra atrás dele. É fundamental garantir que atrás do alvo ou na sua proximidade não se encontram pessoas, animais ou objetos que não se pretendam destruir. É também fundamental perceber se o alvo irá fazer parar o projétil ou se isto irá continuar a sua trajetória após embater no alvo. Às quatro regras básicas de segurança achei também importante deixar bem claro que se a criança encontrar uma arma em sua casa ou na casa de amigos não deve em caso algum mexer-lhe, mesmo que julgue saber como esta se manuseia a segurança. Deve sempre chamar um adulto em quem confie. Depois da criança ter decorado e percebido as regras de segurança, tendo-as enunciado várias vezes ao longo de diversos dias chegou à altura do seu primeiro contacto com as armas, ainda sem munições, com o objetivo de aferir se a criança é capaz de aplicar as regras que aprendeu se tem disciplina e autocontrolo ou se faz movimentos bruscos e perigosos. Agora que a criança provou que está apta a manusear uma arma chega à altura do seu batismo de tiro. A arma escolhida foi uma carabina de ar comprimido de mola, monotiro, apoiada em saco de arroz. Achei preferível uma arma longa por ser mais difícil de manusear de forma brusca ou perigosa. O saco de arroz também dificulta movimentos perigosos e torna a experiência mais agradável por eliminar o fator peso. Utilizei mira-telescópia para facilitar a pontaria e tornar a experiência mais agradável. Durante os primeiros disparos estive sempre à distância de um braço da arma e do atirador para que pudesse impedir qualquer movimento perigoso. Após a primeira experiência o SX continua a mostrar interesse. Pelo que chegou a altura de introduzir os disparos de pé, com carabina monotiro de ar comprimido e com pistola de CO2 de funcionamento semi-automático para simular o funcionamento de uma arma de fogo. Ambas as armas foram usadas com as miras abertas, após uma breve introdução à imagem de miras que se deveria ter com cada uma delas. Quando se efetuam este tipo de disparos, é extremamente importante que o adulto esteja sempre à distância de um braço para que consiga controlar e evitar movimentos perigosos. Após a criança demonstrar que é capaz de manusear a arma de forma competente, disciplinada e em segurança, pode-se dar-lhe alguns passos. Deixei o SX efetuar todas as operações necessárias ao funcionamento das armas que usou, tais como carregá-las, armá-las e colocá-las em segurança após os disparos. Tal como já referi anteriormente, a experiência não podia ter corrido melhor. Não existiu uma única situação delicada ou perigosa, não houve disparos acidentais ou negligentes, o SX aplicou facilmente as várias posições de tiro e usou as miras metálicas sem esforço. Depois de feito o balanço final, creio que o mais importante foi que nos divertimos bastante e ficou vontade de repetir. Considero importante destacar que foram usados alvos reativos, latas, garrafas de plástico e brinquedos estragados, de dimensões generosas e colocados a curta distância para potenciar a diversão e minimizar a frustração. Também não foi muito exigente com as questões mais técnicas, tais como o controle do gatilho, as posições de tiro ou a respiração. Estas coisas vão evoluindo ao longo do tempo com o atirador. Dito isto, da terceira vez que disparou comigo, o SX conseguiu cortar uma carta de jogar a 8,5 metros de distância, com uma carabina Cometa Fenix 400, em calibre 5,5 milímetros, com mira telescópica da ROC 4x32AO, apoiada em saco de arroz. Também podem ser introduzidos jogos e desafios para potenciarem o espírito competitivo e tornarem a experiência mais interessante. Volto a referir que o mais importante é que seja uma experiência segura e divertida. Deixo como exemplo um dos jogos que experimentámos e que se chama Tire em Comprimento. Consiste em atirar sobre um objeto com o intuito de o fazer saltar em comprimento a maior distância possível. Este é um jogo em que um atirador inexperiente tem pouca ou nenhuma desvantagem sobre um atirador mais experiente. Partilhe esta experiência, não por ser um perito neste tipo de coisas, mas, pelo contrário, para que possa obter ajuda e feedback de pessoas mais experientes. Gostaria que me indicassem o que fiz de errado, o que não fiz e deveria ter feito, como posso melhorar a minha metodologia para que, quando chegar a altura de ensinar os meus filhos a disparar, a experiência com o ratão bem ou melhor. Partilhem as vossas experiências, caso as tenham, e indiquem qual a idade consideram perfeita para se disparar pela primeira vez. Espero que considerem este tema importante e que tenham gostado da forma como foi abordado. Se gostaram, por favor, partilhem nas vossas redes sociais e cliquem no botão gosto. E lembrem-se, não se deixem apanhar. Transcrição e Legendas Pedro Negri